O GAIO E O PAVÃO FÁBULA DE SOPO Havia um grupo de aves coloridas e alegres, conhecida como gaios, que viviam numa floresta encantada. Perto dessa floresta, havia um quintal onde belos pavões desfilavam orgulhosos com suas penas brilhantes e multicoloridas. Certo dia, um dos gaios teve uma ideia curiosa. Ele foi até o quintal dos pavões e encontrou algumas penas que haviam caído no chão. Com muito cuidado, ele colocou essas penas na sua própria cauda e, sentindo-se muito especial, decidiu juntar-se aos pavões. Mas assim que os pavões viram o gaio com as penas, que não eram dele, entenderam o que havia acontecido. Eles gentilmente, mas com firmeza, mostraram ao gaio que ele não precisava daquelas penas para ser bonito ou importante. Triste, mas tendo aprendido uma valiosa lição, o gaio voltou para seus amigos da floresta. Os outros gaios, que observavam tudo de longe, acolheram-no de volta. Eles disseram ao amigo, Você é especial do jeito que é. Não precisa de penas de outros para brilhar. Desse dia em diante, o gaio entendeu que a verdadeira beleza vem de ser autêntico e valorizar o que cada um tem de único. Desse dia em diante, o gaio é um pouco. Desse dia em diante, o sucessoanja é um pouco. Obrigado.